E aí, cambada de YouTube, tranquilo? Vamos ali comigo? Quente pra caramba hoje! 40 graus, bicho! Uh! Bom demais! Só presta assim! Aqui é 8,80, velho! A Atlanta... Nossa, chega a estar aquele mormaço, velho! Chega a arrepia! Enquanto no Brasil, lá em São Paulo, né, bicho? Tá um frio pra caramba! Bom, são 4 e 55 da tarde! E tá tendo um evento lá na igreja do Pastor Saulo Que todo ano ele faz aí um encontro das nações Aí tem um encontro de moto lá também Eu tô indo lá prestigiar Encontrar a galera Aproveitar também Antes de ir pra lá Eu vou dar uma passada Na Mountain Mora Sports Ali, porque você gasta tanto do calor, cara Calor é muito ruim Não, cara Calor é muito bom Sabe por que eu ia te explicar? Claro O calor Quando você tá trabalhando Ou fazendo alguma coisa Que realmente atrapalha É muito ruim, é claro Mas Se você tem um lugar Pra se refrescar Certo? Por exemplo, hoje mesmo Hoje eu tava trabalhando logo pela manhã Tava muito quente O que é que eu fiz? Você vai lá Tira a camisa Molha Coloca de novo Tá tudo certo Aonde que no frio tu vai fazer isso? No frio eu já tô com uns 3, 4, 5 agasalhos E não dá conta Você soa E ao mesmo tempo sente frio É brincadeira Bicho, tá doido Não tem pra não correr não No frio não tem pra não correr não Você tá transpirando E Suas mãos doendo de lascar Não, não, cara Eu prefiro calor Um milhão de vezes Principalmente Pra se divertir Porque agora mesmo Você vai lá no lago Bota o jet ski na água A água tá morninha Tá quente Tá muito bom Então é doido Dá pra andar de moto Tranquilo Pra mim e melo Então é doido Sim, falando sobre o vídeo aí, sobre o vídeo que eu fiz com o Victor aí, tá ele, primeiramente deixa eu explicar como foi que a gente fez, eu não tinha combinado nada com ele, e simplesmente eu fiz o vídeo, certo, e mandei pra ele, ó Victor, dá pra tu encaixar aí as perguntas, ele disse, rapaz, acho que dá, entendeu, então ele fez o vídeo em outro dia, em outro momento, e a gente depois encaixou os vídeos, entendeu, claro que não fica 100%, porque tem que ser feito o roteiro, tem que ser feito umas perguntas, tem que estar dentro de um assunto legal, entendeu, então foi só um teste, pô, mas ficou, como o teste valeu, né, ficou legalzinho, depois eu vou propor isso aí ao Chocos, aos outros youtubers, que quiserem participar e fazer, entendeu, não pode ser muito longo, porque senão você pra gravar, pra compilar as gravações, fica muito comprido, no final fica muito comprido os vídeos, entendeu, tem que ser tipo um, um light low, um bate e volta, tem que ter muito cuidado agora, a gente pode estar passando muito o excesso de velocidade, porque essa semana é a semana de, a semana que já, a polícia fica se preparando pra o 4 de julho, né, então tem muita blitz, tem muita, muita, muita polícia na rua, em tocada, porque eles fazem uma, um preventivo, entendeu. Então, vamos, tem que andar muito na manha. E aí E aí Sim, sim, tem um comentário no meu canal aí que eu fico com a mão na embreagem, cara, eu só fico com o dedo na embreagem, com os dois dedos aqui na embreagem, eu não aperto ela não, eu não ando com ela... Apertada não, que aí o rapaz, o menino lá falou, ó, ali, tu anda muito com a mão na embreagem e tal, estraga a embreagem, é, eu sei disso. Olha aí, EcoBoost, significa que ela é uma seis cilindros biturbinada, eu não sei se ela é biturbo ou é só turbo, vou até perguntar ao nosso amigo Edinho, ele tem uma, pra saber se ela é biturbo ou é turbo só. Eu não sei, eu sei que a bicha anda pra cacete, né. Ela não é uma caminhonete pra carregar peso, entendeu, mas é uma máquina, velho. Assim, claro, carrega peso, uma lancha, é uma caminhonete pra uso médio, mediano, entendeu, não pra, como eles chamam aqui, heavy duty. É, Valentino vai largar em segundo. O treino foi na chuva, velho, o Q2 foi na chuva, já que meio seco ele deu uma parada no box, trocou de pneu, conseguiu fazer o segundo tempo. O vicioso botou pra lascar lá, velho, primeiro, pra largar em primeiro. Cedo de madrugada a corrida, pô, manhãzinha muito cedo. Cedo de madrugada a corrida, pô, manhãzinha muito cedo. Eu sou o torcedor nato do Valentino, ele ganhando ou perdendo, eu tô com ele, meu irmão. É o cara e Zé Fini. Não tem Marc Marques, não tem Lourenço, não tem esses porra nenhum aí não, que os caras estão muito longe para chegar perto dele, velho. O que ele já conquistou, o que ele já fez. Sem contar, meu irmão, que o Valentino, ele não é só um piloto, velho, pela idade e experiência. O cara tem um carisma, meu irmão. A humildade, meu irmão, que é fora do comum, pô. É fora do comum, pô. É simpaticíssimo com todo mundo, pô. Se Deus quiser, ano que vem eu tô lá em Austin. Pra assistir a corrida pessoalmente e tentar aí pegar uma assinatura com ele no meu capacete. Tá vendo? Realmente tá muito quente. Corra! Rio de Janeiro, nosso amigo Ozzy. A boate aí, Rio Lounge. Muito massa, velho. Parabéns, Ozzy, pela boate. Desculpa a ausência, não tô... Só fui uma vez, mas é demais a boate. A boa hora, é demais, mas é demais. Tchau, tchau. Não토 beleza. Parabéns, vera. É quente demais Estou assistindo a saga do golfe lá do Chocoso, meu irmão, não para de rir, bicho Eita, que o Michelin Terneira pintou a porra toda, morro de rir, bicho Chocoso, aquele abraço, meu irmão, tu é foda mesmo Ai, ai, eu sei que o golfe vai ficar uma máquina, meu irmão A gente sempre troca ideia, ele liga pra mim Liga, o que tu acha de fazer isso, o que tu acha daquilo Eu ligo pra ele, e aí É massa, velho São as coisas boas do Youtube, você criar uma amizade com uma pessoa Que está do outro lado, e melhor ainda quando você conhece ela pessoalmente Aí, a Mountain More Sport Esquenta aí a Cristian Bom galera, aquele abraço Vou lá dentro dar uma olhadinha no negócio que eu estou precisando, que eu quero E até o próximo vídeo, até mais